20 minutos ou menos reviews Esse vídeo foi gravado sem script e sem edição Se inscreva no canal e se inscreva no canal A CIDADE NO BRANCO A CIDADE NOVA 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 Eu já peguei todas as corujinhas e cada corujinha, ela dá acesso a uma sabedoria antiga, que são vídeos né, referente a cultura dos esquimós, a cultura das tribos do Alasca, referente a personagens do jogo e tal. Para vocês terem uma ideia aqui, vamos ver o vídeo da Raposinha do Ártico, a coisa mais fofa do mundo. É narrado em inglês, a gente não tem legenda nessa parte, nem em português, nem em inglês, infelizmente. Mas enfim, e é isso, tem vários vídeos referente a cultura, é bem bacana mesmo para quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais, tá? Esse jogo, ele não é um jogo comercial, a proposta dele não é simplesmente vender, tanto é que ele está gratuito na PSN agora numa boa. A proposta dele, sim, claro, quer gerar lucro, afinal, capitalismo e pãs, mas como ele é feito junto com uma... Ele é feito em parceria com um instituto responsável aí pelas culturas indígenas, ele... O foco principal dele é contar a história, contar essa fábula e apresentar para o público e gerar um pouco mais a cultura, né? Desse povo que nem é tão... Explorado assim em outros modos. Bom. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Ele é um jogo muito bonito, tá? Ele não é um jogo para qualquer um, como eu disse, ele não tem muita ação, não tem tiro, não tem morte. Ele é um jogo bem sensível, mas é uma experiência bem gratificante. Eu terminei ele em poucas horas, numa jogada só, tá? Não é difícil, ele é divertido, os poucos são bem sacados. E se você for jogar com a sua alma gêmea aí, melhora ele. Então, e é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Gostou? Se inscreve no canal, favorita o vídeo, clica no like para dar aquela força para o meu trabalho, compartilha com os amigos. Se quiser assistir os meus outros vídeos, o link vai aparecer aí lá para vocês. Aquele abraço e até a próxima.